Todo passado tem história Vamos reviver essas memórias Pra seguir na vida tem que ter partida História Quanto vale uma solidão O seu aventurar no deserto em vão As pegadas cobertas pelo vento Já marcaram o tempo Não importa se a chama apagou O reflexo mesmo de longe iluminou Todo sonho pode virar realidade Ser positivo é a chave pra felicidade Ao cantar, sorrir, chorar, murmurar E o tempo ajudando a vida renascerá Se nos braços o destino e o atinar As veredas se alargarão E os préstimos não serão em vão Nos palcos da vida O enredo se carregará do ato final Ou pro bem ou pro mal Tudo bem explícito Não importa se a chama apagou O reflexo mesmo de longe iluminou Todo sonho pode virar realidade Ser positivo é a chave pra felicidade Ao cantar, sorrir, chorar, murmurar E o tempo ajudando a vida renascerá Se nos braços o destino e o atinar As feridas se alargarão E os préstimos não serão em vão Nos palcos da vida O enredo se carregará do ato final Ou pro bem ou pro mal Tudo bem explícito Com o ponto final